Sobre os impactos da pandemia no mercado de seguros, vamos falar sobre inovação. Esse mercado também absorve tecnologia e se diversifica. Com propostas digitais, simplificadas, personalizadas e mais acessíveis, ele oferece oportunidade para que mais pessoas tenham tranquilidade. Vamos então ao novo seguro. Garantia na incerteza. Não é de hoje que o consumidor quer poupar tempo e dinheiro quando busca soluções. Mas foi agora, com a pandemia, que essa necessidade ficou ainda mais evidente. Outros fatores também entraram para a lista de exigências. Resolver tudo de casa e de forma descomplicada. Foi aí que um modelo de negócio iniciado em 2017 ganhou mais destaque, as insurtex. O nome vem da combinação das palavras seguro e tecnologia em inglês. Em 2019, o Brasil já contava com 113 startups do tipo, 47% a mais do que no ano anterior. É que o país reúne duas características que o tornam um polo promissor para as insurtex. Possui um dos maiores mercados consumidores do mundo e ainda tem baixa disseminação de seguros. Os investidores, por sua vez, são atraídos pela mudança na forma de ofertar e consumir produtos e serviços. Para você entender melhor, é como se esse bloco aqui fosse um pacote que a seguradora oferecia para todo mundo igual. Nem sempre esse processo era rápido. Com o surgimento das insurtex, ficou mais fácil oferecer soluções personalizadas e até atender regiões e grupos que tinham acesso limitado aos seguros. Como o trabalhadores sem carteira assinada, por exemplo. Tecnologia que agiliza os processos e deixa os custos menores. A inovação das insurtex está vindo exatamente como um braço auxiliar importantíssimo das seguradoras. É uma coisa que é diferente das fintechs que a gente vê aí no sistema financeiro. Muitas vezes elas são substitutas de agentes bancários. No nosso caso, o seguro não. As insurtex estão um braço auxiliar importantíssimo para poder aumentar a capacidade de entrega de tecnologia a um custo adequado. A startup criada pelo Rodrigo foi uma das que conseguiu a ascensa concedida pela Superintendência de Seguros Privados. Agora vai poder testar produtos e serviços que sejam mais acessíveis e focados na demanda de cada consumidor. Quando a gente parte para o digital e para canais massivos de distribuição digital, a gente consegue chegar no cliente com um custo muito menor. E isso significa que a gente não só habilita o micro seguro, que são apólices mensais, por exemplo, de 10 reais, 6 reais por mês, mas a gente consegue também fazer um nanoseguro, que é um seguro intermitente, que ele liga e desliga várias vezes por dia. Menos burocracia e apólices com custos mais baixos. As startups estão conseguindo entregar essa receita porque usam ferramentas como a automação e a inteligência artificial. Uma das tecnologias que esta seguradora utiliza para avaliar o comportamento dos motoristas ao volante é a telemetria, um processo de medição individualizada e remoto que permite identificar o comportamento do consumidor, recurso antes só usado nos carros de Fórmula 1. O cara lá do box conseguia ver se aquele pneu ia desgastar mais, ia desgastar menos, assim como hoje consegue ver uma série de outras coisas. Essa tecnologia veio para o cidadão hoje. Através da telemetria, eu consigo ver se a pessoa é um bom usuário, ou seja, ela dirige com prudência, ou ela é um médio usuário, um mau usuário. Para entender a vantagem dessa forma de medição, basta analisar a própria realidade imposta pela pandemia aos motoristas. Com o isolamento social, os carros passaram mais tempo nas garagens, mas o valor do seguro não sofreu alteração. Foi por isso que o seguro pay-per-use ganhou força nos últimos meses. A startup registrou um aumento de 250% nas vendas do produto em maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse modelo, o usuário que tiver um carro popular, por exemplo, paga uma taxa fixa de R$ 25,00, e aciona a cobertura por minutos, horas ou até só durante uma viagem. A cobrança é por quilômetro rodado. Com a tecnologia, eu consigo mensurar também a quantidade de quilômetros que esse usuário percorre durante um período de tempo. Ao conseguir mensurar isso, eu consigo fracionar o preço do seguro de acordo com cada viagem dele. O Daír economizou na renovação dos seguros dos dois carros da família em abril, e a vistoria que seria feita pela seguradora foi substituída pela avaliação das fotos que o empresário tirou. Uma contratação que, para ele, foi cheia de vantagens. A primeira vantagem foi a praticidade e os valores. Nessa contratação, eu consegui, vamos falar assim, a metade dos valores. E a praticidade de você pegar e fazer a cotação tudo online, baixo aplicativo. O setor de seguros está atento às demandas dos consumidores. Esta seguradora lançou coberturas para quem já está arriscando viajar. Uma delas também cobre as despesas médico-hospitalares, caso a pessoa precise ser internada pela covid-19. Elas têm mais segurança, têm segurança no destino, devido aos protocolos, e têm a segurança que, se ela ficar doente devido ao covid, ela tem cobertura tanto financeira como a cobertura de organização para que ela possa ser atendida. O medo de ser infectada em outro destino tem causado o aumento da procura pelo seguro-viagem e até mudado o hábito do viajante. Nesta agência, o item virou indispensável para os clientes. As pessoas já estão se arriscando a viajar, mas querem estar cada vez mais munidas de proteção. Antigamente, a gente acabava oferecendo para a viagem nacional, porque a gente acha imprescindível, só que, vamos colocar em 80% dos casos, os clientes falavam não, eu já tenho um plano de saúde, eu não preciso de uma cobertura de seguro de viagem, e hoje a história já mudou. Proteção que vai acompanhar Frederico e a família na viagem para Gramado, em novembro. O agente aconselhou e até ele mostrou para a gente que o custo-benefício, o valor do seguro que você paga é irrisório, perto do benefício que pode trazer, caso você tenha alguma emergência. O Brasil ainda era considerado o mercado tímido quando se tratava de seguros. No início da pandemia, isso chegou a causar receio no setor, mas agora é até difícil encontrar quem não queira proteger o que tem, seja um bem material ou a vida. Um legado que pode ser ainda maior com a democratização do acesso aos seguros. Não está sendo fácil para o país atravessar esse período de dificuldade. Nós temos uma previsão de queda do PIB de 5%. O seguro está aí exatamente para poder dar essa proteção e essa tranquilidade da população para que ela possa voltar à normalidade com bastante serenidade e, ao mesmo tempo, muita tenacidade também. Está prorrogado até a próxima terça-feira, 13 de novembro, o prazo para renovar.